. 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 O cara pisa o ex que tem água e cai O cara pisa é o outro lugar Apoio! No! Apoio! Bora, bora, aqui, bora Não, só o C aqui aqui Olha o que eu boto aqui do Umbar Não, bota, bota, ele entrou aqui Bora, mano, acelera Não, bota, bota Beleza, arroia A Bota A Bota Tira A Bota Tira 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Marcy. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.